O mês de novembro é o auge da floração da Laélia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina desde 1983. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Aldo Pereira de Andrade tornou a espécie nativa do Estado oficialmente um ícone dos catarinenses. Neste mês, uma exposição de ilustrações botânicas que ocorrem na natureza vai ficar disposta no Espaço Cultural Cruz e Souza, localizado no Parlamento. É uma demonstração de amor pelos que cultivam a orquídea, pelos que estudam a orquídea e aqui estão expostas as 27 variedades que a Laélia purpurata tem na natureza. Os quadros ficarão expostos entre 16 de novembro e 16 de dezembro e foram produzidos por vários ilustradores do Estado. A curadoria é do botânico Marcelo Nascimento. Pense por bem a tentativa de se criar uma lei que instituísse ela como uma flor símbolo de Santa Catarina através da Assembleia Legislativa e a flor símbolo de Florianópolis que aqui é o berço da Laélia purpurata.